Hoje trago-vos o caso de um paciente que tratei com metoequilíbrio. Tratava-se de um paciente sexo masculino de 32 anos, que era fisioterapeuta e também professor de pilates. E ele apresentava-se com uma dor na zona sacroiliaca, à direita, sensivelmente na zona do 5354 da bexiga. Esta dor era constante, sendo que piorava com o movimento. Portanto, como pode imaginar, é algo que não é muito bom quando queremos fazer aulas de pilates. Então eu decidi usar a abordagem que uso maioritariamente para a dor, que é o método do equilíbrio. O primeiro passo do método do equilíbrio, passo número 1, é a determinação do canal afetado. Já tínhamos visto aqui que era o canal da bexiga. Passo número 2, escolha de um canal de equilíbrio. Resolvi usar o sistema 1 e, portanto, usar o canal do intestino delgado. Passamos então para o passo 3, que é a seleção de imagens e espelhos. Eu decidi usar um espelho invertido, em que iria usar a mão para tratar a zona da anca. Ora, juntando isto tudo, cheguei à zona do 3 do intestino delgado e, na prática, foi o único ponto que coloquei, intestino delgado 3, do lado esquerdo. Portanto, intestino delgado 3, contralateral ao local da dor. Resultado foi aquele que todos os acupuntores mais gostam de ter, que foi colocar uma agulha, perguntar ao paciente como é que estava a dor e, o paciente estando estático, a dor já não estava lá. Portanto, aquela dor que era constante deixou de estar presente. Pedi-lhe então, uma vez que só tinha uma agulha na mão, não havia nenhum impedimento ao movimento do paciente, para que fizesse os movimentos que normalmente provocavam dor. Então, o paciente deitou-se na marquesa, fez uma série de movimentos com as pernas, que eram os movimentos que normalmente ele tentava fazer nas aulas de pilates e que lhe provocavam dor, a um ponto em que ele já não conseguia realizar esses movimentos e nenhum dos movimentos estava a provocador. Portanto, o paciente estava com zero dor, tanto estático como ao movimento. Portanto, deixei o paciente 30 minutos com as agulhas. No fim da sessão, retiramos. O paciente já tinha tido algumas formações em acupuntura, como parte da formação dele de fisioterapia, e estava completamente louco com aquele resultado, porque nunca imaginou como a agulha ainda por cima, tão longe do local da dor, poderia ter um resultado daquela magnitude. Voltei a falar com o paciente passados 4 dias. A dor continuava sem voltar, portanto, não foram precisas mais consultas. Foi um tratamento de uma agulha, desapareceu a dor, está terminado. Este é um resultado que é relativamente comum quando trabalhamos com o método equilíbrio. Claro que nem sempre o conseguimos fazer com apenas uma agulha, mas a redução de dor para zero numa primeira sessão é algo que todos os colegas que trabalham com o método equilíbrio de certeza estão muito habituados a que aconteça. Se o método equilíbrio é algo que vocês gostariam de saber mais, gostariam de aprender como utilizar estas técnicas, podem seguir o link aqui em baixo na descrição do vídeo e vão ver o curso que eu tenho disponível para tratamento da dor usando o método equilíbrio. Claro, não se esqueçam de subscrever ao canal. Se gostam deste tipo de conteúdo, eu todas as semanas vou colocar novos vídeos acerca de técnicas de acupuntura, descrição de casos clínicos e muito mais. Tchau, tchau.